Pessoal, cada vez aparece mais obstáculos. Hoje eu fiz duas publicações, uma no Reels e outra no Stories. Ambas, eu escolhi a música Capitão do Povo como trilha sonora desses vídeos. Agora há pouco, eu fui lá, abri os dois vídeos e a música está indisponível. Nós não achamos mais a música Capitão do Povo como trilha sonora dos nossos vídeos. Em compensação, Lulalá está lá, firme e forte no Instagram. Quanto mais nos aproximamos do dia 2 de outubro, mais obstáculos nós enfrentamos e mais obstáculos nos fazem crescer ainda mais. Façam vocês mesmo esse teste, procurem as duas músicas, Capitão do Povo e Lulalá. Lulalá está lá. Parece que a mídia e esses meios de comunicação já escolheram o seu candidato, mas a maioria do povo brasileiro é Capitão do Povo. A maioria do povo brasileiro estará no dia 7 de setembro cantando. É o Capitão do Povo que vai vencer de novo. Valeu!